Diz que comanda na porra toda Joga mais hippie num copo, é que eu nunca perco o foco Só quero gastar mano, grana pra todo sempre Levantar vibe no palco, desde eu faço money dance Só vi pro Caio, nós tá 10 anos à frente Eu tô no meu auge, fica tranquilo, meu nego sabe que tudo é fase Se eu pulo no bloco, mano, eu estou estrago essa party E ela sempre quer contar meu cachê Não tenho rolé, beijar a hora no meu cart, é quente Quando ela quer jogar pra mim, eu tô sem E pode chamar as amiguinha, pra gang, é tudo pra minha gang Da minha cidade eu sou o mais diferente Passa tudo pelo banco, tô com o meu mano lucrando Desde sempre eu falo mano, 2-0-21 meu ano Falo no cap, esse não, princípio não posso pão Ficar rico esse é meu plano, admitir ser meu fã Sou muito raro e eles não me alcançam Eu canto desde pivete, mano, desde criança Mano, não uso droga não, eu só fumo um plano Eu dou tapa nesse bumbum enquanto ele balança Joga mais hippie num copo, é que eu nunca perco o foco Só quero gastar, mano, grana pra todo sempre Levantar vibe no palco, desde eu faço money dance Só vi pro Caio, nós tá 10 anos a frente Eu tô no meu auge, fica tranquilo, meu nego sabe que tudo é fase Cê pulo no bloco, mano, tô estrago essa pare E ela sempre quer contar meu cachê Não tenho rolé, beijo a hora no meu cartê E ela quer gastar meu dinheiro como ninguém Queimando com pau, resisando todas de vãs Cê joga o fada no meu copo, nega, eu fico bem E ela toda patricinha de lente, todos me aplaudem Passando no lap, mano, tô a milhão no cartê Tô memória estourando champanhe com a minha chá Na capa da vaga eu sou destaque Então vem comigo, baby, eu te levo pra master Passando packs, não mexe, franquinha com meu bando Eu levo cash, tá belo, vou ficar rico esse ano E se der merda, mano, é só seguir o plano Vou elevar minha mãe, ficar rico esse ano Joga mais hippie num copo, é que eu nunca perco o foco Só quero gastar, mano, grana pra todo sempre Levantar vibe no palco, desde eu faço money dance Só vi pro Caio, nós tá 10 anos a frente Juro, mano, que eu estrago essa pared Diz que comando na porra toda